Essa videoaula aqui, ela vai ser mais simples, né? É barra de calça, mas eu sei que tem pessoa que ainda tem dificuldade de fazer uma barra. Eu vou passar uma técnica pra você, pra você que mexe com barra, pra ela sair mais... Essa aqui, ó, é uma barra simples, né? O que acontece? Você vê que a boca é mó um pouquinho em pantalona, né? O que acontece? Quando você dobra, você sempre acha que ela tem uma dificuldade, ela sempre dá errado. O que acontece? Toda calça que ela não for retinha aqui, que ela tiver, assim, abrindo a boca, pra você fazer a barra, se você for virar ela aqui, ó, e for fazer, ela sempre vai dar uma enrugadinha pro lado de dentro. Eu vou te passar uma técnica aqui, do jeito que você faz ela certinha, ó. Você vai pegar a parte de dentro, né? O biquinho aqui, a parte de dentro, e vai fechar um pouco o bico dela. Ó, você vem cá, ó. Tá vendo? Todas as suas calças pantalonas, pra você fazer a barra lisa, que é uma barra mais simples, você vai fazer isso aqui, ó. Você vem cá, né? Fecha um pouquinho. Ó aqui, ó. Agora você vai vir fazer a barra, ó. Você vai pegar, né? Aí você vai fazer uma virinha pra dentro, correto? E vai fazer outra, ó. Ó. Isso é só acompanhar, ó. Ó. Quando você faz, tira daquele excesso, uma pequena dica, que elas dão o essencial numa barra. Ó. Quando você joga aqui, ela não fica sobrando o tecido de dentro, tá entendendo? Ó. Você vê que ela já foi sem sobra. Só quer te levar pra cama. Sopra. Ó. Tá vendo? Aí depois, no final, você vai passar todas. Tá? Passar. Que é aí que você vai dar o acabamento da sua peça. Correto? Ó. Na outra, você vai fazer do mesmo brinco. Você vai tirar esse biquinho aqui, ó. Quanto você for fazer a barra mais larga, tem barra de 4 centímetros. Você já viu a barra de 4 centímetros? Aí você tem que tirar também, tá? Ó. Vem cá, ó. Vamos tirar esse biquinho aqui, que esse biquinho aqui, ele dá uma diferença na barra que você não tá entendendo. Tá? Ele não vai fechar a boca da peça, nem nada. Ele só vai te dar um acabamento melhor pra você fazer o seu trabalho. Ó. Vem cá, ó. Jogou pra dentro, né? As duas virinhas. Ó. Ele não tira. Só quer te levar. Eu vou fazer duas barras, uma em cima da outra. Essa outra barra, essa aqui é de 1,5. A outra é de 4 centímetros da barra. Eu vou te mostrar a diferença. Igual muita gente que me manda mensagem, ó. Eu não tô dando conta de fazer a barrinha em camiseta de seda. Você já viu aquelas camisetas femininas que ela tem, daquele contorninho? Direto pro trás aqui pra mim consertar. E a pessoa, ela vai tentar fazer e dar aqueles bicos feios na peça. Não dar aquele contorno bonito. A pessoa quer usar com a calça jeans. Aqui eu te ensino como é que funciona o sistema. Aqui eu te ensino como é que funciona o sistema.